Meus queridos amigos, vocês não vão acreditar, enquanto se põe sanções, sanções em cima da Rússia, enquanto a Europa está até aqui, nós temos o inverno pela frente que pode até ser mais forte do que ano passado, porque ano passado nós tivemos um inverno amino, e já se fala de ter problemas de fornecimento de energia se as temperaturas continuam baixas, enquanto isso, os Estados Unidos, o nosso grande irmão, aquele que sempre cuidou da gente, sempre passou a mão em cima da cabeça dos alemães, eles triplicaram a importação de urânio, você já imagina de quem, né? É do amigo puti, gente! Dez vezes mais eles aumentaram a importação. Quem diria, né? Quem diria? Enquanto eles ameaçam a Rússia, eles estão vendendo aquele, como é que a gente pode dizer? Porque eles vendem uma coisa que, na verdade, é uma enganação, né, gente? Põem sanções, põem isso, põem aquilo, mas as coisas verdadeiras, eles não mexem, porque eles mesmos dependem da Rússia, né? Mas mesmo assim abrem a boca e falam mal do russo, do chinês e não sei o quê, né? Mas, na verdade, eles dependem dele. Se amanhã ele diz, ó, não vou fornecer mais, o que eles vão fazer? Eles têm, talvez para um ano, meio ano, um estoquezinho, mas e aí depois? Mas fica ali, né, no palco internacional, né, condenando todo mundo, dizendo o que devia, o que não devia. E, na verdade, ó, aqui, ó, aqui, ó, triplicaram a importação de urânio, do seu melhor amigo da Rússia, gente, que absurdo, né? Os Estados Unidos da América continuam quase inteiramente dependentes de fornecedores estrangeiros desse metal. Pesado, radioativo e de fonte de energia para centrais nucleares. E aí, gente, mais uma, mais uma, ao redor do mundo, eles estão planejando cada vez mais construir essas usinas nucleares. Enquanto a Alemanha desliga, né, 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 se dá aquele corte no pulso, né, Outros 20 países europeus disseram há poucos dias atrás que vão investir fortemente nas usinas nucleares. Por exemplo, a França já disse que, a partir de 2030, eles querem colocar 1,5 usinas nucleares na rede por ano. É, grandes planos, né, enquanto a Alemanha desliga ali, desliga ali, e nós ficamos, assim, com aquele vento, né, com aquele sol que a gente no inverno quase não tem, né, Dependendo cada vez mais da França, que vai produzir mais energia nuclear, para quem? Para o amigo alemão. Gente, nós estamos vivendo aquilo, é absurdo, né, É um momento decisivo, que vai decidir realmente se a Alemanha vai pro pau ou vai poder se recuperar. A esse ponto nós chegamos agora e, atualmente, mais de 70% numa pesquisa, mais de 70% do povo alemão estão insatisfeitos com o nosso chanceler. Estava mais do que na hora, né? E mais de 70% estão insatisfeitos com o trabalho do atual governo. Quer dizer, o grito por novas eleições está aumentando cada dia que passa. De acordo com os cálculos da RIA Novosti, baseados em estatísticas dos Estados Unidos, os Estados Unidos triplicaram as suas compas de urânio russo em outubro para 43,25 toneladas de urânio, gente. Russo. É a maior importação dos Estados Unidos desse junho de 2023. com a Rússia a revelar-se o segundo fornecedor mais importante dessa matéria-prima e fonte de energia aos Estados Unidos. O segundo mais importante, gente. Eles colocam sanções em... Quem é que vai entender isso? Eu, pelo menos. Eu não. O Reino Unido foi o fornecedor de urânio mais importante dos Estados Unidos no mesmo mês. Enquanto no mês anterior, nenhum urânio foi entregue da Grã-Britanha aos Estados Unidos. A agência RIA Novosti escreve. As empresas norte-americanas também retomaram as importações de urânio da China, gente. Também um grande... contraente. China, Taiwan, né? Ameaçando a China, tá? Não! Eles retomaram as importações de urânio da China após uma pausa de sete meses. Comprando 25,4 toneladas de combustível chinês no valor de 43,4 milhões de dólares. Os Estados Unidos dependem atualmente quase inteiramente de países estrangeiros para o fornecimento de urânio de que necessita, entre outras coisas, para operar os seus reatores em centrais nucleares. Em troca, a Rússia cobriu entre um terço e metade das necessidades de urânio dos Estados Unidos nos últimos anos. Quer dizer, gente, a Rússia... O que era a Rússia para a Alemanha e a Europa? O maior fornecedor de gás, gente. E o que aconteceu? De repente, aquele ataque ao gasoduto Nord Stream. Derrubou. Né? Mas, enquanto isso, a Rússia continua um dos mais importantes fornecedores de urânio, gente, para os Estados Unidos. Né? Pois é. É... É agora motivo de grande preocupação na Casa Branca. A indústria nuclear dos Estados Unidos está em declínio há décadas. Observe a agência de notícias Rio Novosti. E, se Moscou parar, subitamente de exportar, os reatores terão de ser encerrados. Gente, né? E vocês sabem que lá nos Estados Unidos eles também estão com pleno inverno, né? A agência explica ainda. Em 1993, Washington e Moscou concluíram o grande acordo sobre o urânio. No âmbito do programa Megaton a Megawatt, a Rússia comprometeu-se a desmantelar e reprocessar 500 toneladas de urânio para armas, enquanto os Estados Unidos prometeram comprar o combustível pouco enriquecido resultante. O contrato era de 20 anos. Durante esse tempo, esse período, a indústria nuclear dos Estados Unidos entrou em colapso total. Usinas de enriquecimento ineficientes foram fechadas. Em vez de investir na modernização das usinas, sucessivos governos continuaram a importar urânio. Nenhuma empresa americana enriquece mais urânio. Aí, vocês podem ver como os países ocidentais acabam com as suas indústrias. simplesmente pararam de produzir. As empresas ficavam cada vez mais velhas, não investiram o que tinham que investir, mas, claro, esse dinheiro foi usado para outras coisas, para mostrar quem somos, e hoje em dia se mostra a má administração disso tudo. nenhuma empresa americana enriquece mais urânio. Que absurdo, gente. Que absurdo que a gente pode observar. os preços do urânio no mercado global deverão aumentar rapidamente nos próximos anos devido ao aumento da procura. Como eu já disse, muitos países agora vão investir também por causa do Green Deal, né? Energia renovável, barata. e isso faz com que se você é um investidor, hoje seria o momento de investir em urânio, gente. Porque com quase garantia nós vamos ter um preço agora no momento, acho que está mais ou menos em 40, 40 e poucos, ele pode realmente explodir nos próximos tempos. É o que menciona o último relator da fundação Ross Congress. Real Energia Verde O equilíbrio de forças no mercado de urânio. O documento da fundação russa afirma, entre outras coisas, é provável que os preços esporto-urânio continuam a subir rapidamente, terminando o ano com um aumento de mais de 50%. À medida que as preocupações crescentes sobre as alterações climáticas aceleram a mudança global para fontes de energia mais limpas, incluindo a energia nuclear. É provável que os preços do urânio subam agora a boa notícia para os investidores para até 300 dólares. Nesse contexto, as atuais compras massivas de urânio russo pelos Estados Unidos tornam-se mais compreensíveis. Os investidores estão agora a comprar rapidamente estoques de urânio disponíveis e cada vez mais instrumentos financeiros estão disponíveis para esse fim. As compras de urânio por fundos financeiros tornaram-se o principal impulsionador do aumento dos preços no final de outubro. E, uma vez que a procura de urânio é enorme e permanecerá consistentemente elevada, enquanto os Estados Unidos continuam dependentes dos fornecedores russos, podem esperar-se novas grandes quantidades de urânio da Rússia. Apesar de toda a retórica belissosa e de várias sanções dos Estados Unidos e também, logicamente, dos países europeus. Porque a França também está sendo fornecida pela Rússia. Mas sobre isso ninguém gosta muito de falar, mas lá na França eles também recebem bastante da Rússia, gente. Então, não esquecem, no final a gente até deveria questionar se isso tudo não é só um teatro apresentado para nós e no fundo, no fundo, por detrás das rotinas todos eles se dão as mãos e ficam numa boa. Quem sabe, Quem sabe, mas essas coisas, essas notícias realmente deixam a gente pensar o que por quê. Afinal, gente, o mundo muitas vezes o povo nunca vai saber ou fica sabendo por último. E os outros fazem grandes negócios. Falta, gente. Mão no coração. até o próximo vídeo. Valeu!